Bom, gente, é o seguinte, pra relembrar muitas coisas boas, né? Porque eu acho que é tão bom, né, a gente relembrar coisas boas, né? Sim, é bom. E eu acho que o Sensacional, acho que foi um programa no ano passado com muita alegria, muita diversão, muita entrevista boa. E eu quero mostrar pra vocês aí de casa, alguém que perdeu essa oportunidade de assistir, uma super entrevista que a nossa queridíssima Mariana Godoy fez comigo. A produção, eu acho que você junta aí todo mundo, né? É, trabalhou em silêncio, preparou uma bela surpresa que me deixou emocionada. Você se emociona fácil, meu bem. Ah, eu sou uma manteiga derretida, eu sou sensível, as mulheres são sensíveis. Sem dúvida. Então, o pessoal que não está na praia e que não está na areia da praia, hoje está em casa assistindo o Sensacional, vai ver esse vídeo que é nosso, tá meu? Nossa, muito legal, foi um especial do meu aniversário, foi muito legal. Roda aí. A Daniela acha que está subindo aqui para gravar com a Sula Miranda. Na verdade, eu é que vou fazer uma entrevista com ela. Não conta, ela está subindo. Gravar, né, gente? Trabalhar. Chegamos. 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 Eu achei que era duro isso. É você que está esperando a Sula Miranda? E aí, Lino? E vai e vem. Não tem parada. Traz uma carta de saudade. Olha, sabe tudo. Você estava onde? Antes surgiu. Você sabe cantar mesmo, hein? Você está esperando a Sula Miranda? Estava. Rainha dos Caminhoneiros para te entrevistar. Senta aí. Vou deixar você ficar desse lado, que também é o meu lado preferido. O seu é o seu lado? É. Então a gente já ia brigar, já. Não, então. Dona Eunice me falou que você é briguenta. Ah, não. Você sabe que... Mas eu vou deixar você ficar desse lado, porque foi seu aniversário na sexta-feira. Não, alguém vai ter que mostrar a equipe que está aqui atrás, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Tem dez pessoas e conseguiram se sorpreender. Gente, isso é piada? Não. Não, é verdade. Ah, mentira. Sula Miranda, essa é o dispor. Eu é que vou te entrevistar. Mentira. Porque eu acho o seguinte, as pessoas têm que saber um pouquinho mais de você. Ah, eu não acredito. Você não se expõe muito dançando. Não, eu sou bem criticada. Eu adoro aquela dancinha. Mentira, eu sou de uma água. Não pare. Então a gente vai pedir uma água, eu vou pedir um café. E enquanto isso a gente vai conversar. Gente, eu não acredito que vocês armaram isso. Armaram. Mentira, eu estou passada. Não existe a Sula Miranda mesmo. Sula, desculpa, tá? Sula, eu incorporei. Sou eu hoje. Porque a gente teve essa ideia de fazer uma surpresa para os seus telespectadores, para que eles conheçam um pouquinho mais de você. Você visita as pessoas, já foi em casa. Toquei piano para você, sem partitura. Isso é só aquecimento, ó. Isso aqui é só aquecimento. Não dá. É do, ré, mi, do, ré, mi, fá, ré, mi, fá, sol. Eu nem sabia mais tocar nada. Hoje eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu quero saber como é que foi a sua infância em Mato Grosso do Sul. Você já era chorona desde pequena? Sua mãe falou que você era briguenta. Eu era briguenta e chorona também. Nossa, você disse que quando eu começava a abrir a boca e não parava. E era um choro, tipo, sem lágrimas, sabe? De manha mesmo. É, de manha, imagina. Mas, assim, eu tenho muitas boas recordações, assim, da minha infância. Foi uma infância, assim, eu tive uma infância bem simples, assim, coisa de brincar na rua, pé de seriguela que eu amava subir. Nossa, jogar bex, brincar na rua, fazer cabana. Eu me lembro que na minha casa, por exemplo, é uma casa muito simples, assim, e ela é muito calor, Mato Grosso do Sul, 40 graus, imagina. E eu me lembro uma cena muito engraçada que vem na minha cabeça agora, que aí uma vez eu cavei um buraco no chão e a gente colocava uma lona preta e enchia de água lá, meio que pra fingir que era a minha piscina, sabe? Aquele calor e daqui a pouco virava aquele barreiro danado. Assim, foi uma infância bem simples, assim, mas muito gostosa. Eu tenho muitas boas recordações. Nossa, são as melhores. É, uma infância no interior, uma infância no meio do mato, uma infância... Você morava em Campo Grande mesmo, no interior? Não, não, Dourados. Eu sou, assim, morei em Dourados e morei em Nova Andradina, duas cidades do Mato Grosso do Sul. Então você nem morou na capital? Não, morei na capital. Quando é que vocês iam pra Campo Grande? Olha, você sabe quando eu fui pra capital, foi uma vez que eu fui participar de um concurso, que era um concurso de modelo, né, tal. E aí eu fui pra cidade grande, foi muito legal, foi muito divertido. Ah, mas antes da gente ir pra essa fase de modelo, eu quero saber ainda na parte da sua infância, quais seus brinquedos favoritos? Olha, assim, eu não tinha muitos brinquedos. Eu usava a criatividade, eu acho que isso é muito legal. É muito legal. De você não ter recursos, você usa a sua criatividade. Mas uma coisa que eu me lembro, assim, que eu sempre lembro quando tocam a música do... É música que eu acho que marca muito na minha cabeça, assim, muito na minha vida. Eu morava no fundo de uma casa e tinha um pé de pêssego. E aí, no fundo dessa casa, tinha uma edícula, sabe? E aí tinha umas meninas que já eram, assim, moças já. Então os brinquedos delas foram tudo pra essa edícula no final. Sabe o tipo depósito? Sei. E elas ficavam ouvindo a música dos Beatles, no último volume, aquela música. E eu e minha irmã, a gente pulava o muro, aí a gente ia lá, nessa edícula, a gente pegava as bonecas e aí a gente... Emprestava. 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 Aí devolvia, viu, gente? Calma que eu devolvia. Aí eu lembro, gente, que eu colocava um monte de brinquedo, assim, de boneca, de urso em cima da minha cama e falava pra minha irmã. A gente brincava horrores. E antes da minha mãe chegar, lógico, a gente corria lá pra devolver. E eu lembro que eu enchia, assim, sabe, a minha cama de um monte de brinquedo e tal. E eu falava, até falava pra minha irmã, nossa, imagina se fosse tudo nosso? Não sei o que, falava pra ela, sabe? As meninas mais velhas nunca ficavam sabendo? Nunca? Elas, acho que nunca souberam disso. Nunca. Você lembra o nome delas? Eu não lembro, não lembro. Atenção, meninas mais velhas moravam na casa da frente. Obrigada pelos brinquedos. Então, mas essas coisas são muito boas, assim. É sempre bom lembrar da infância. Eu tenho boas recordações. Mas você teve uma fase... Você perdeu seu pai muito menininha, muito nova, cinco anos. Você acabou de deixar de ser um bebê. Porque uma criança é um bebezão com dois anos, três, com cinco. Ainda não é uma criança com quem a gente consegue conversar, como faria com uma criança de oito, nove. Que recordações você tem dessa fase? Olha, da época do meu pai, poucas coisas que eu me lembro, assim, coisas bem pontuais, mas... Ah, era muito gostoso. Eu lembro, assim, que meu pai gostava de comer melancia. Então, hoje eu vejo melancia, eu lembro do meu pai. Ele pegava a melancia e ele comia de colher. A melancia abria uma penca, uma metade da melancia e comia de colher, 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 colher. Aí eu lembro, assim, que ele me dava sempre um dinheiro para comprar chiclete de anelzinho. Ele era um pai, assim, maravilhoso. Pelo menos, o pouco contato que eu tive dele, eu sempre tive recordações boas, assim, porque ele me defendia. Por exemplo, uma vez, era muito calor lá no Grosso do Sul, eu estava dormindo, assim, no chão. De repente, eu acordei assustado com uma sapatada, ele matando uma aranha. Aí eu lembro outra recordação, tipo, eu gritando, tipo, pai, tem uma cobra aqui, eu pequena. Aí ele sai de cueca, que eu estava dormindo, foi lá para ver onde que a cobra estava. Aí você foi criada só pela sua mãe? É, só pela minha mãe. Aí, tipo, assim, quando meu pai morreu, o meu pai, assim, a gente era, é muito simples, assim, sabe? Uma família muito pobrinha, pobre mesmo, tipo, assim, na casa que a gente foi morar, a minha avó não tinha, não tinha vaso sanitário. Era aqueles, aqueles lugares, sabe, assim? Era a casinha fora de casa. Aquela casinha que tinha um monte de saia. Eu fazia as minhas necessidades, aquele sapo, tudo olhando assim para mim, tinha um monte de sapo. Ai, gente, muito louco. É, mas foi, nossa, é muita, muita recordação. A Daniela faz parte de um Brasil interior que representa uma boa parte do Brasil. Tem muita gente que está se reconhecendo ouvindo você falar. Mas eu não quero que você fique triste, eu não quero que você fique emocionada e triste. Não, não, é, são, é, são tantas recordações, assim, mas foi muito legal, assim, porque a minha avó era a minha protetora, a minha avó, ela costurava. Eu lembro que ela fazia pão, aí ela fazia, assim, ó, quem me ajudar mais vai ganhar a mãozinha do pão no formato da mão, assim, maior. Então, eu queria ganhar a mãozinha maior, então eu ajudava ela a fazer o pão, era super dedicada. Aí ela fazia a mão maior para mim, sempre eu ganhava a mão maior porque eu ajudava ela a fazer mais o pão. E é isso que vale, Dani, você fala assim, ah, minha vida era muito simples, eu era pobrezinha, a casa era simples, mas você, na verdade, era muito rica. Eu era muito feliz, porque eu acho que a felicidade, Omar, não é porque você é pobre, porque você não tem as coisas, é do pouco que você tem, o que você possa, que você possa multiplicar aquilo que você tem, entendeu? E o carinho das pessoas, a relação com o pai, com a mãe, a relação com a família. Eu fui feita de amor, entendeu? Eu acho que quando a pessoa é feita de amor, a pessoa, ela tem amor dentro dela. Então, assim, minha mãe, ela foi apaixonada pelo meu pai, meu pai é apaixonado por ela, uma loucura de amor, uma história de amor incrível. Eu sempre fui, hoje eu sou meio mãe de todo mundo, assim, sabe? Mas eu gosto de ser mãe. Você cuida? Eu cuido. E gosta de mandar? Porque mãe manda também. Eu sou mandona. Mas a Dona, eu não sei... É proteção, assim mesmo. Ela contou várias coisas sobre a sua infância, contou que você gostava de pegar os sapatos dela pra desfilar pela casa. Ai, gostava, isso eu sempre gostei de usar roupa, tanto que eu sentava pé de pobre e não tem tamanho, né? Então eu enfiava o pé ali, até hoje eu tenho uns calos aqui que, nossa, dói muito por conta de usar sapato apertado, né? E você ficava brincando de desfilar? Ai, a gente fazia muitas coisas, por exemplo, eu gostava muito, porque eu sempre gostei dessa coisa de ser modelo, de tirar foto, tirar... Você tinha atitude já? É, eu já tinha uma meio metida, leonina, né? Você vai falar com uma leonina, leonina já tem. Gente, falar em leonina, todo esse cabelo é da Daniela. Uma vez eu vi ela pintando o cabelo e muitas mulheres que tem cabelo bem comprido, na verdade não é cabelo não, é tudo aplique, põe umas quinzelinhas, fica um cabelo maior... É, da Daniela é tudo cabelo. Não, e você também tem bastante cabelo. Eu tenho bastante cabelo, mas curtinho assim, não dá pra perceber. É. Quando meu cabelo era comprido, me chamavam de Betânia, né? Eu sofria um pouquinho de bullying por causa do cabelo, e ele é todo crespo, encaracolado. Não, e eu tenho uma coisa com o meu cabelo, meu cabelo eu falo que é meu calcanhar de Aquiles, assim, porque se alguém... Eu falo, ó, tem que cortar dois dedos, mais do que isso não, quando eu vou cortar o cabelo, se alguém corta... Eu falo que é trauma de infância, eu sempre falo até pro cabeleiro, ó, não corta muito que é trauma de infância, aí eu conto. Mas como assim trauma de infância? Eu falei, não, porque uma vez, eu tipo assim, eu pegava piolho muito, minha mãe não vencia, falava, seu piolho é de defunto, não morre nunca. E aí, uma vez, ela falou fazer a unha, ah, corta o cabelo da Daniela. Eu sei que a mulher começou a cortar meu cabelo, e eu achei o extenso, só que eu fiquei, não sei, não consegui falar, eu fiquei quieta, aí, de repente, a hora que a mulher mostrou o espelho, assim, meu cabelo Joãozinho, só desci as lágrimas, assim, ó, escorri, assim, nos meus olhos. E aí, ó, minha mãe, eu acho que ela ficou tão, assim, magoada de ter me visto, ficou com remorso, ela falou, não, nunca mais eu corto o seu cabelo. Aí eu fiquei com o cabelo bem comprido, aí depois nunca mais eu tive o cabelo Joãozinho, assim. Você disse que foi pra capital, foi pra Campo Grande, quando você já ia participar de um concurso de modelo, mas você começou a trabalhar muito cedo também. Comecei. Qual foi a sua primeira experiência trabalhando? Olha, foi como babá, eu morava ainda em Dourados, eu tinha uns 12, 13 anos, a mulher morava na frente de casa, ela trabalhava numa loja, numa boutique, e aí ela falou pra minha mãe, ah, não tem como a Dani trabalhar meio período, cuidar da minha netinha, que a minha filha trabalha, não sei o que, eu trabalho na boutique e tal, que era uma boutique, não sei o que lá, cat, não sei o que lá, era uma coisa assim, super chique. Aí eu dou em roupas pra ela, olha que a mulher falou, roupas, meu olho, assim, uau, brilhou, né, eu falei, nossa, eu vou ter roupas lindas e tal. E aí eu comecei a trabalhar, aí no primeiro mês ela me deu umas roupas, nossa, eu me achava, nossa, eu fiquei muito feliz, assim. Só que aí no segundo mês começou a diminuir, sabe, depois eu esqueci, aí eu ia lá, ralando, trabalhando. Aí minha mãe falou, não, para, a mulher tá te usando, não vou deixar mais você trabalhar, não, você tá trabalhando de graça. E ela não pagou com dinheiro nunca? Não, não pagou com nada, então, mas aí eu trabalhei, e depois ela começou a diminuir e tal, aí minha mãe falou, não, não vai ficar abusando. Minha mãe, ela sempre me forçou a estudar, sabe, ela sempre, nunca, nunca falou assim, ah, não, vai só trabalhar, não vai estudar, não, ela sempre me forçou a estudar. Dona Anísio, você sempre teve essa noção da realidade, né, do que era importante? É, porque assim, minha mãe, a minha mãe, ela é muito sofrida, a história da minha mãe, sabe, a minha mãe, imagina, meu avô, largou minha avó com sete, oito filhos, e aí saiu dando minha mãe, para cada um, padrinho, sabe, minha mãe foi dada. Cada um da família, cada um, cada de um, e ele sumiu, entendeu, minha avó, coitada, ficou com um monte de filho, e aí ele chegou, ó, você vai ficar com sua madrinha, você vai ficar com a sua tia, sei lá, não sei o que, e foi, minha mãe foi dada, entendeu? Então, minha mãe sempre foi, assim, é bem sofrida, né, então ela não queria ver... Passar pela mesma coisa, claro. Não queria que as filhas passassem, os filhos passassem pelas mesmas coisas, né. Você conversa com ela sobre isso, e vocês falam sobre onde você está hoje, o jeito como você cuida da Antonella e da Alice, reflete alguma coisa disso tudo que você carrega, da experiência da sua mãe, do que você soube da sua avó? Ah, sim, sim, sabe, com certeza, eu, eu, todas essas coisas que eu passei, eu acho que, nossa, se falasse assim, Dani, você queria nascer nessa família, de tudo que você viveu? E eu falava, sim. É importante isso também, porque eu acho que o público percebe, que você não renega ao passado, você valoriza. Não, imagina, pra mim é um orgulho muito grande, assim, sabe. E você trabalhou de vendedora também? Já, trabalhei. Com o público? Trabalhei. O que você vendia? Olha, eu já trabalhei de tudo que você já, mas já, ó, já vendi calcinha, já vendi sapato, eu ia pra Berigui e comprava sapato. Eu já fui pro Paraguai com 14 anos, eu lembro que foi muito legal, foi uma experiência incrível que eu vivi, que eu fui com uma excursão, né, com uma van que levava as pessoas pra fazerem compras no Paraguai, e eu comprava de tudo lá, cigarro, whisky, aquele bichinho, Dagamau, aquele bichinho virtual, como que é o nome? Tamagotchi. Isso, esse nome mesmo, vendi que nem a água, aquilo. Aquilo ali foi uma febre. Não, foi uma febre. Aí eu lembro que eu gostava de ver umas coisas diferentes, por exemplo, agenda eletrônica, na época, quando eu trouxe. Palme, nossa, sucesso. Nossa, as pessoas falavam, nossa, eu gostava, eu vi umas coisas diferentes, tanto que a minha irmã que fazia as compras, eu falava, agora, minha mãe era mais velha do que eu, quatro anos mais. E aí, depois, quando eu comprava as coisas, assim, diferentes das outras barracas, eu vendia bastante. Aí a minha mãe conversou, falou, não, você que vai fazer as compras, porque eu tinha, eu tinha uma visão, assim, diferente, sabe? Eu não comprava as mesmas coisas que todas as barracas tinham, sabe? Minha barraca era diferenciada. Certo, você já tinha a visão de quem ia comprar, né? Você já tinha o gosto do consumidor. É, coisas diferentes, porque imagina, você tá no interior, você vai comprar uma coisa básica, todo mundo já tá acostumado? Não, eu trazia coisas diferentes. Você arriscava, né? Eu arriscava, exatamente, é. Você, quando começou como modelo, começou mais na fotografia ou mais na passarela? Olha, eu comecei com um concurso de beleza, né? Então, assim, eu fui Miss da cidade. Tipo Miss? É, fui Miss da cidade. Você foi Miss de Dourados? Não, Nova Andradina, que eu, depois que eu saí de Dourados, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, aí fui pra Nova Andradina. E aí, Nova Andradina é que eu fui Miss lá. Tem que fazer tchauzinho de Miss? Faz, é. Não pode ser assim, gente. Não, assim não. Miss não faz assim. Olha a rainha da Inglaterra, também não faz assim. Faz só assim. É, bem de levinha, assim. E sorriso, né? E sorriso. E sorriso aqui, né, na orelha. Eu quero ver você desfilar. Ai, para. Faz os dois desfiles. O desfile da Miss. Da Miss. E o desfile da modelo. Tá, mas aqui? Aqui. A Miss Andradina, de 1998, vai nos ensinar como é que uma Miss desfila. Aí é com mãozinha na cintura, vai bem devagarzinho, sorrindo. Sorrindo, mãozinha na cintura. Daniela veste um pretinho, nada básico. A saia tem um pouco de babado, que é para valorizar o quadril. Eu não sei fazer concurso de Miss, mas eu estou me candidatando, tá? Narradora. Ganhei o concurso. Ai, feliz. Desfilando Marta Medeiros. É, a modelo anda mais rápido, tem mais atitude e faz carão. Escuta, Dani, o que dá para perceber é a Miss é mais gentil, mais simpática. É, a modelo é mais agressiva, mais sexy. É. Né? É. E você tem esses dois lados. Você é a boazinha, a fofa, mas se precisar, vai ser mais gentil. Ah, não, isso é verdade. Pisou na patinha da leoa, o negócio é brava, né? Mas, às vezes, se alguma coisa que eu acho injustiça, alguma coisa que eu acho errado, eu falo. E as pessoas acabam se assustando, porque todo mundo me vê meiga, falando. E, de repente, eu falo um palavrão, eu falo alguma coisa, brigo, todo mundo até se assusta, assim, né? Porque fala, nossa, caramba, como assim? Porque, às vezes, a pessoa já é... Toda hora fala tanta coisa, briga, dá porrada, não sei o quê. Porque ninguém mais dá credibilidade. Ah, essa pessoa é sempre assim. E quando uma pessoa, ela é muito tranquila e, de repente, dá um negócio, aí assusta. Bom, pelo menos presta uma atenção dessa vez, né? É, sim, sim. Você acha que foi a sua experiência como modelo que te levou a ter alguma chance como atriz e a fazer outros papéis, a interpretar? Isso te ajudou? Ah, sim. Modelo... É, o meu sonho sempre foi ser modelo. E era muito caro um book, né? Então, o que eu fazia? Eu pedia, eu era caruda, isso eu sempre fui. Eu tinha vontade de alguma coisa, de um sonho, eu corria atrás. Então, assim, eu fazia rifa, eu pedia patrocínio, eu chegava em todos os lugares, assim, marcava reunião e chegava lá, olha, eu quero fazer um book, não sei o quê. Graças a Deus, eu sempre fui muito bem ajudada, assim. Então, sempre corri muito atrás, assim, de... E você fez o seu book? Fiz, fiz o meu book, fiz vários books. Você tá guardado pela Dona Eunice? Fiz vários books. Eu pedi pra Dona Eunice mostrar tudo isso pra gente. Fiz, fiz vários books, várias fotos, assim. Do que que você participou quando você fez trabalhos como atriz? Eu sei que você participou de videoclipe. Videoclipe. Você fez peças? Fiz peças de teatro, que, assim, eu me formei no Célio Helena, eu fiz jornalismo, me formei em jornalismo e me formei no Célio Helena. Estudei três anos nessa escola maravilhosa, que é incrível. Ah, não é mesmo? Você saiu antes do telegrama chegar? Você recebeu um telegrama? Recebi um telegrama de um antigo adivinador meu. Boas notícias? Acho que sim, um convite. O que você fez pro João Kleber? Que ele passou aqui e falou, vai, eu quero participar, quero mandar um beijo pra Dani. Ah, e eu fiz a... Tem aquele que participa no programa dele? Eu fiz a Marlene G7. Foi muito legal, porque eu sou muito profissional, assim, sabe? Mas, então, quando o João Kleber bolou com o Alexandre Frota, essa novelinha, né, desse conto, aí, esse sitcom, na verdade, e aí ele pegou e falou assim, ah, eu quero que você me mostrou o papel da Marlene G7 e tal, eu adorei. E aí eu sei que no teatro, eu aprendi isso, toda vez que você vai compor um personagem, você vai escolher a roupa daquele personagem, então, assim, Marlene, pra mim, aí eu pensei, Marlene, meu, todas as Marlenes que eu conheço tem o cabelo enrolado, então, o meu vai ser o cabelo bem enroladinho. Aí, o que que eu faço? Eu coloco o nariz de palhaço e vou no meu armário, onde for, onde eu tenho que achar aquela roupa. E aí, ali que eu começo, sabe? Com o nariz de palhaço, não sei, porque a gente muda com o nariz de palhaço, não sei, é outra coisa. Você já entra em um estado personagem. Exatamente, diferente, eu coloquei o nariz de palhaço, aí eu montei o look da Marlene G7 e o Frota, como ele já trabalha muito, né, fez muita novela, a hora que ele chegou ele ficou assustado, assim, o pessoal da maquiagem, quem é aquela que tá fazendo? É a Daniela? Não. Porque eu acho que o personagem, ninguém pode me enxergar como a Daniela. Sim. Tipo, ah, é a Daniela tentando fazer alguma coisa. Não, tem que mudar tudo. O bom ator, a boa atriz é aquele que você se lembra do personagem, o personagem marca, mas a pessoa que tá por trás, o ideal é que você esqueça, né? É, mas assim, não tenho uma grande experiência, assim, como atriz, fiz poucas coisas, mas eu tenho uma paixão muito grande, assim, por teatro e cinema. Ih, ainda dá tempo de fazer tanta coisa, Dani. É, dá tempo, né? Tá no meio dos seus 30. Convites, me chama, me chama. E aí, como é que tá no meio dos 30? Como assim no meio? Meio dos 30. 30 e meios. Então, olha, pra mim não é problema, assim, nunca foi problema, eu adoro festa, adoro fazer aniversário, é lógico que a gente fala assim, nossa, nunca mais vou fazer 34 ou nunca mais vou ter 33, a gente pensa nisso. Eu me acho, assim, muito melhor hoje do que quando eu tinha 18, por exemplo, eu me acho melhor. E o que você faz pra se manter? Porque você faz bastante coisa. Olha, eu sou uma pessoa que eu adoro me cuidar, eu me preocupo demais com a minha alimentação, eu faço ginástica. Eu vejo no seu Instagram, você sobe a escada com um pezinho no pé. É. Não pense que essa perninha sequinha, musculosa, vem de graça, né? Não, não é nada de graça. Porque é importante, pra trabalhar com imagem, é importante você tá bem, ainda mais que você aparece sempre, de corpo inteiro, o tempo todo. É, tem uma cobrança, né? Mas, assim, a cobrança é mais, não pelo que as pessoas pensam, mas, assim, eu me sinto melhor com o meu espelho. É uma coisa de eu me olhar no espelho e, assim, sei lá, meu marido fala, ai, toda mulher quer perder 2 quilos, é incrível, 2, 3 quilos. Toda mulher, ai, tô fazendo regime, quero perder 2, 3 quilos. E eu acho que o bom da vida, eu sempre tô nessa coisa, ah, eu quero perder 1 quilo, quero perder meio quilo. Não, porque, assim, sempre você quer melhorar, senão tá tudo, tá bom? Assim, acho que o barato da vida é sempre você procurar melhorar cada vez mais, seja na sua saúde, no seu corpo, no seu trabalho, em tudo, acho que é isso. Como é que você chegou a trabalhar na televisão? Foi aqui na RedeTV? Foi aqui na RedeTV, eu comecei com um estágio... Quem te descobriu? Olha, porque, assim, eu preciso contar a parte do meu marido, é porque como eu fui parar aqui, porque, assim, eu já trabalhei na RedeTV antes de conhecer o Amilcar, na época que eu era modelo. Fiquei um mês fazendo isso pra Mega, ia no vários programas da RedeTV e fazia isso, tá. Aí, beleza, aí passou depois um tempão, não fiz nada com a RedeTV, fiz outras coisas, né, não tinha nada a ver com TV e não conheci meu marido nessa época. E um dia, era no sábado, eu me lembro que eu peguei e fui almoçar com amigas e amigos e tal, no restaurante, e aí eu tava sentada com um monte de gente na mesa, tinha bastante, acho que umas 10, 15 pessoas. E aí o Amilcar, ele chegou, conhecia amigos em comum, ele falou, ah, senta aí com a gente, não sei o quê, tava no mesmo restaurante, aí sentou do meu lado. E aí a gente começou a conversar. E aí eu comecei a perguntar pra ele, ah, o que você faz? Ah, você é da RedeTV? Ah, eu trabalhei na RedeTV, ia nos programas lá pra falar da campanha, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí eu não sei nem por que que eu perguntei isso, porque eu sou tão discreta, eu nunca fico perguntando, ah, qual é o seu emprego, qual é o seu... O que que você faz? O que que você faz? E eu perguntei pra ele, ah, você é da RedeTV? E o que que você fazia antes da RedeTV? Eu nem sei por que que eu fiz essa pergunta. Eu não faria, não sei, não é uma pergunta que eu faria, sabe? É, porque a RedeTV, antes de dizer RedeTV, ela era a TV manchete, tava num processo estranho. Então, se ele comprou a RedeTV, ele veio de algum lugar também, fazia alguma outra coisa. É, então, eu não sei por que que eu fiz essa pergunta. Ele, não, é porque eu fazia umas promoções de carro e tal. Ah, é, de carro? Eu falei assim, ah, eu já ganhei um carro numa promoção. Aí ele, assim, no 0900, eu falei, é. Ele, não, então, mas essa promoção eu o que fazia? Ai, que coincidência essa história. Olha isso! Bonito, não. Olha aqui. Dá, ó, dá uma. Um croso aí. Você descobriu essa história de coincidência, uma enorme coincidência, de que você tinha ganhado um carro. Que ele deu. Que era o carro do sorteio do 0900. Então, o amigo que ele me conta que ele foi amor à primeira vista. Ele me viu, ele ficou apaixonado por mim. Não sei. Ele falou que as outras pessoas na mesa eram muito frescas, as meninas só bebiam água, sem gás e comiam alface. E que eu tomei vinho, que eu conversava com todo mundo, que eu era muito divertida. Eu tinha um sotaque bem carregado na época, então eu falava, porta, perdão. Então, a pessoa... Porta verde. Porta verde, né? E tal. Até a Eve, uma vez, ela tirava o sarro de mim e ela, para de falar Daniela Albuquerque, que eu entrava no programa, no Dr. Hollywood, quando eu fazia. E aí eu falava, meu nome é Daniela Albuquerque. E aí ela fala, para de falar Daniela Albuquerque. Eu falei, tá bom, Eve. Eu vou levar esse Albuquerque na minha fona, que eu já fazia. Vou treinar muito esse Albuquerque. Eu vou entrar, vou falar, eu sou Daniela Albuquerque e eu sou amiga de Eve Camargo. Ela ria, chorava. Então, aí falando do Amilcar, aí a gente começou a conversar, a gente ficou super amigos, ele trocamos telefone e ele, assim, no mesmo dia ele me convidou para jantar. O almoço terminou 5 horas da tarde e ele já me convidou para jantar, olha que louco. E aí a gente foi jantar, foi muito legal, um papo super bacana. E aí depois ele começou a me ligar todos os dias, a gente ficava 2, 3 horas conversando, 4 horas. E começou a se falar todo dia. Uma semana ele me apresentou aos filhos e eu fiquei, eu falei assim, uau, como assim, né? Assim, ele queria amarrar o, como que eu, alguma expressão assim, me ajuda, vai. Ele queria garantir que você não fosse a lugar nenhum. Lugar nenhum, exatamente. E assim, aí uma semana ele me apresentou com uma amiga para os filhos, a gente estava se conhecendo, claro. E a gente foi, eu lembro, para o salão de automóveis, depois a gente foi no japonês, que ele odeia japonês, me levou no japonês, porque eu adorava. Até hoje ele me levou umas 3 vezes em 10, 13 anos junto, porque ele odeia. Falei, ah, no primeiro dia você, quando estava querendo me conquistar, você me levava no japonês, agora não leva mais, né? E aí a gente começou... Você deixa o japonês para ir com as amigas. É, é, bem isso. E aí a gente começou a se falar todos os dias, não sei o que tal, até que um dia ele marcou de a gente almoçar. E aí ele falou assim, você passa aqui no meu escritório? Eu falei, tá bom, passo. Eu morava na Berrine, né? Ali no Brooklyn. Ele tinha escritório na Juscelino. E aí ele falou assim, ah, tá bom. Aí eu passei no escritório para a gente almoçar. E eu falei, ah, e aí, onde a gente vai almoçar? E ele falou assim, ah, Ilha Bela. Eu, oi? Não, Ilha Bela é muito longe, não posso, eu tenho um compromisso. Vai pegar a balsa, vai demorar. Ele falou assim, não, a gente vai rapidinho, a gente vai de helicóptero. Eu falei, uau, eu nunca andei de helicóptero. Ele falou assim, nossa, você vai adorar tal, tal, não sei o que. Rapidinho a gente vai almoçar, tem um camarão na moranga. E falava desse camarão na moranga. E aí começou a falar desse camarão na moranga, não sei o que, que era incrível, que não sei o que, que eu tinha que comer, papapá. Beleza. Aí, né? Você não passou mal no helicóptero, né? Não, você não tá, eu nunca tinha andado na minha vida. Aí eu subi a escada e tal. Aí eu sei que ele falou, ah, senta aqui. Do lado do copiloto. Eu sentei e tal. Aí tinha um piloto todo fardado, né? Tal. Aí o piloto, aí eu só fiquei olhando assim. Aí o piloto saiu, ele entrou. Começou a falar no foro, ah, isso aqui é o papatango, o tango, o Victor, não sei o que lá, tal, tal, tal. E não sei o que. E aí subiu. E eu assim, ó. E eu falei, meu, o que? Esse cara é louco. Eu falei assim, não, então, eu acabei de tirar meu brevê agora, então, então, eu... Vamos fazer um teste de drive. Aí eu falei assim, meu, eu vou morrer, que lembra a Fernanda Volga? Eu tinha morrido, eu era uma modelo. Nossa, foi bem naquela época. A Fernanda Volga ganhou uma modelo, morreu no acidente com o helicóptero do João Paulo Diniz. É, e aí eu falei assim, eu vou morrer que nem aquela modelo. Esse cara quer se mostrar e, tipo, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você fala assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Que sensação. Não, foi terrível. Você imagina você sair do alto já pra... O negócio que você já tem... Eu tenho medo de altura. Imagina, o Mato Grosso do Sul é tudo plano, não tem uma morro, nada. Tudo reto ali. Não tem um prédio, imagina. Bom, ele certamente achou que tava te impressionando, mas você não tava gostando nada da experiência. Não, aí no meio do caminho, ele falou assim, não, olha, eu menti, imagina. Aí eu tenho o brevê, não sei quantos anos, inclusive eu já trouxe um helicóptero dos Estados Unidos pra cá. Eu falei, nossa, se ele chegou dos Estados Unidos aqui do Brasil vivo, então ele é um bom piloto. É, não vai ser a Pinha e a Bela aqui. E aí a gente foi pra Ilha Bela, aí chegou lá o Marcelo de Carvalho, tem uma casa em Ilha Bela, ele emprestou um jipinho pra gente ir até o restaurante. E aí a gente foi nesse restaurante, e aí ele foi muito legal, assim, muito romântico eu achei, assim, que ele levou vinho, ele levou taça, eu sempre achei uma frescura esse negócio de taça. Ele fala, não, porque a taça tem que ser muito fina, porque o vinho fica mais gostoso. Eu achava isso meio frescura, eu ficava até meio com vergonha quando ele chega com aquela taça, assim, sabe? Dá a impressão que o copo do restaurante não presta, sabe? Aí ele falou, não, quem toma vinho entende, não sei o que, tal, tal, tal. E aí a gente começou, a gente tomou duas garrafas de vinho branco e comemos o camarão na moranga. E na hora que a gente, vamos voltar, na hora que ele saiu do restaurante, tinha um poste, assim, que fica no meio da rua. E essa história, eu não sei se isso é verdade ou se ele mentiu, essa é uma história que eu não sei o que aconteceu, de julho. Depois de duas garrafas de vinho, ficou difícil de... Não, eu falo pra ele que foi armação, eu falo, todo mundo que eu conto, todo mundo fala que é armação isso dele. Foi proposital, não sei. Ele vai dar uma ré, mas foi bem devagarzinho, assim, dá uma ré e pá no poste. Aí eu falei... Bateu o jipinho do Marcelo de Carvalho. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou voltar para São Paulo? Ele falou assim, então, quando eu costumo a beber, eu não dirijo, não piloto, não sei o que, por segurança e tal. Eu falei assim, mas e o piloto? Ele falou assim, não, então o piloto ficou lá e tal. Eu falei, não, mas eu tenho que voltar, eu tenho um teste, está marcado, é uma coisa super importante, não sei o que. Ele falou, não, fica tranquila. Não, olha, uma lábia, você não está entendendo. Ou seja, ele tinha planejado toda essa viagem, esse almoço, ele tinha reservado o hotel, eu não tinha levado uma escova de dente, eu fui com a roupa que eu estava no corpo, ele já tinha arrumado roupa, tinha arrumado tudo para mim, tudo. Tudo que eu precisava, escova de dente, pasta de dente, tinha organizado tudo já. Tudo para... ele queria me fisgar de verdade, entendeu? Essa, eu, olha, foi isso. E aí, vocês carinha, é bela. E aí, até hoje, até hoje a gente está junto. Adorei essa história. É, é. Aí a gente ficou junto, depois nunca mais desgrudou. Então, eu falo para ele que ele fez alguma... Então, aí a gente começou a ter um relacionamento. O teste você nem chegou a fazer? Não, não fiz, eu perdi. Eu perdi, eu perdi. Imagina, eu não voltei. Você acha que eu ia voltar com um homem que bateu num postinho, que tomou duas garrafas de mim e ia voltar de helicóptero? Não. Nessa altura do campeão? Imagina, eu falei, não, vou ficar aqui, o que eu vou fazer? O copiloto pode pilotar, você está sabendo, né? O que é o copiloto? O copiloto sempre pode pilotar. Não, mas ele não, o piloto, só ele veio do lado, o copiloto não veio. Estou te falando que ele me colocou do lado, aí o piloto estava do lado. O piloto saiu, ele entrou e já ligou a aeronave e já subiu de uma vez. Então, só vieram vocês dois, você veio sem ninguém, segurança. Sim, 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 entendeu? Então, o amigo, ele tem razão, depois de duas garrafas de vinho, não é para pilotar nada. Aí a gente ficou junto, né, e depois a gente casou, e aí depois de casado, acho que estava uns dois anos já junto com ele e tudo, e aí depois que eu comecei a fazer estágio no Bom Dia Mulher, aqui na Rede TV, que eu estava fazendo jornalismo. Quem apresentava o Bom Dia Mulher era a Regina Volpato? Não, a Olga Bongiovanni. A Olga Bongiovanni. A Olga Bongiovanni fazia. Então, assim, eu gravava externa e editava a minha matéria. Um ano atrás, a Adriana viu vários carros vendendo pamonha na cidade de São Paulo. A partir do século XX, além dos bombons, os ovos de páscoa começaram a ser fabricados. Assim, um dia eu vinha fazer gravação, eu fazia rua, eu fazia externa, eu ia para a favela, eu fazia repórter de rua mesmo. Porque você fez faculdade de jornalismo, aliás, junto com a Milcar. Junto com a Milcar, que por sinal, um monte de gente acha que ele começou a fazer jornalismo porque ele tinha ciúmes de mim. E por isso que ele me acompanhava na faculdade, você acredita? Olha que pô... Mas não, aí eu falo... As pessoas podem achar o que elas quiserem. É, mas sabe que isso não é verdade? Porque foi assim, como o Roberto Marinho é jornalista, foi jornalista, se formou, tudo, né? E eu falei para ele, eu falei assim, bom, você se formou na Poli, ele é engenheiro elétrico e tal. Eu falei, por que você não faz humanas, né? Você fez exatas, faz humanas, né? Acho que você vai... Tá trabalhando, tá? É dona de uma empresa de comunicação. Aí eu sei que eu não queria fazer o vestibular sozinha, eu falei, vamos lá comigo, faz o vestibular. Aí ele fez, a gente passou e aí ele começou a fazer. E é engraçado que um monte de gente falou, imagina que eles vão fazer faculdade, imagina, imagina. Eu era, eu tinha notas incríveis, tirava minha nota mais baixa, era 8,5, sabe? Tirava e ele... Bem aplicada. Bem aplicada e ele mal estudava e tirava mais do que eu, 9,5, 10, sempre, sabe? E nem estudava, eu sempre que eu estudava a tarde inteira, à noite eu chegava, a gente meio que fazia um resumo. Aí eu começava a estudar com ele, ele lia o resumo comigo, ah, vamos dormir, amanhã a gente faz a prova. Aí ele tirava, nossa, muito inteligente. E aí ele fez o jornalismo, ele adorou, porque lá tinha cinema, tinha fotografia, tinha história da arte, tinha matérias muito legais, assim. Mas você começou no programa com a Olga Bongevani, de estagiária. E saía pra rua, fazia umas matérias. E de lá pra você ir pro Dr. Hollywood, Dr. Hollywood foi o primeiro programa que você apresentou? Foi o primeiro programa que eu apresentei. Aí um dia a Mônica, eu falo que a Mônica, assim, ela é a principal, assim, lógico, meu marido tem... Imagina, se eu não tivesse, às vezes, conhecido ele, lógico, eu tive um caminho muito, um acesso mais livre, assim. A Mônica Pimentel, que era a superintendente artística aqui da emissora, ela que foi, assim, a minha madrinha, eu falo de verdade. Porque ela que me levou a todos os projetos que eu fiz dentro da RedeTV, foi direcionado por ela, sabe? Então, pra mim, eu tenho minha consciência muito tranquila, muito limpa disso. Porque eu tava lá, fazendo reportagem de rua, eu cobri a favela, eu, nossa, já corri de favela com câmera. E eu tinha prazer de fazer aquilo. E um dia ela chegou e falou, Dani, eu tenho uma coisa muito legal pra você. Aí ela falou assim, olha... Aí ela me deu todos os DVDs pra eu estudar, do Dr. Hollywood, que já tava fazendo muito sucesso lá no Entertainment. Aí ela falou assim, olha, acho que tem tudo a ver com você, tal. E aí eu fiquei, eu falei, nossa, eu fiquei assim, porque eu não esperava, né? Eu falei, caramba! Aí eu sei que... Ela que viu que você levava jeito e que achou que... É, ela falou assim, não, acho que tem a sua cara esse programa. Você normalmente convida suas pacientes para algum compromisso fora do consultório ou a Chi foi uma exceção? Sabe que eu... A gente tá muito envolvido na vida dos nossos pacientes. Porque eu não creio que a medicina é uma indústria. Sabe, é coisa de beleza. Eu lembro que, nossa, até a vinheta era uma coisa de beleza, aquela coisa toda. Não, e você com o Dr. Rey, vocês tinham uma... Uma química bacana. Muito legal, a gente tinha uma química muito bacana. E assim, um projeto que deu muito certo, gente. Imagina, eu tinha muito ibope nesse programa, já cheguei a ficar em primeiro lugar, segundo lugar direto. Nossa, ganhava muito. Lá em cima, a gente... Nossa, eu fiquei conhecida através do Dr. Hollywood, né? Assim, um monte de gente, até eu imitava meus trejeitos, do Dr. Rey, fazia sátira. Doutor Rey, o que você diria para alguém que quer tirar o culote? Bem isso mesmo. E você era mais durinha, assim, né? Muito durinha, com a mãozinha assim, ó. É bem legal ver essa evolução. Você repara aí, você vê suas filhas antigas, você pega seus trabalhos antigos. Vejo, vejo, vejo. Do Manhã Maior, qual é o momento mais marcante para você? Olha, acho que teve vários momentos muito legais. Primeiro, fazer um programa ao vivo. Eu acho que foi assim, me deu um frio muito grande na barriga, quando chegou esse projeto na minha frente, assim. Porque eu comecei, na verdade, no Manhã Maior, duas vezes por semana, que eu fazia faculdade. E eu comecei com quadros, fazia um quadro que chamava Ike Lux, duas vezes por semana. Hoje, a gente vai ver que a beleza já está na mesma. Aí, daqui a pouco, eu comecei a ir mais. Sabe, eu fui ganhando meu espaço, conquistando. Depois, eu estava todos os dias. E essa experiência do ao vivo foi muito legal, assim. Eu acho que foram micos, foram acertos, foram emoções. Nossa, teve muita coisa. Teve ao vivo é diferente, né? É diferente, é diferente, é diferente. Gosto muito. A Regina, eu amei trabalhar com ela, com o Arthur Veríssimo. O Arthur Veríssimo é uma pessoa, assim, que eu trabalhei, que eu tenho muito contato, né? Que é muito meu amigo, que me levou para a ioga. Ioga? Ioga. Qual a sua posição, seu asana preferido na ioga? Ponte. Eu gosto porque, não sei, me alonga. Até grávida, eu fiz. Até grávida, eu grávida agora da Antonella, eu tenho uma foto que eu acho linda. Eu barriguda, eu fazendo ponte, assim. Eu acho bem bonita, assim. Eu gosto muito. Ele, o Arthur, nossa, ele que me levou para a ioga. Ele falou, nossa, você tem que fazer ioga, você tem que respirar, você tem que se alongar. Muito legal. É, muito legal. E a Regina também, uma pessoa que eu trabalhei, que eu amei. A gente tinha muita química, a gente só de olhar. É legal que você foi fazendo bastante coisa e muita coisa diferente e variando de horário, de público, de estilo. Eu me lembro muito de você no Sob Medida. No Sob Medida também, amei fazer. Foi muito bacana esse programa. Muito legal, eu gostava. Porque tinha uma interação com uma pessoa que ia ser totalmente modificada, ia ter uma experiência linda. Foi muito legal, porque assim, o programa, ele entrava de verdade na casa das pessoas. Porque a gente fazia muito externo. A gente tinha o nosso QG ali, que a gente, que era, que a gente tinha a nossa reunião ali. E depois, assim, você tinha aquele momento no salão e na loja, né, vestindo, pintando o cabelo, maquiando, mas você visitava as pessoas onde elas viviam? Não, eu ia, exatamente, eu ia na casa, eu abri o guarda-roupa. Agora você precisa dar uma lapidada nessa joia aí. Deixar você uma joia preciosa. Obrigada. Vamos lá pro seu quarto? Vamos louca pra fuçar. Pode abrir? Pode. Com a vontade. Ah, que bonitinha. Você separa tudo por cores. Aqui é só branco, eu amo azul, eu sou suspeita pra falar. Ah, deve ficar linda, de azul. E a sua cor é super bonita, né? Obrigada. Mas eu fui na praia, né? É, não, mas... Aí queimou um pouquinho. A pessoa era tão legal, assim, porque a pessoa, ela ficava muito à vontade comigo, assim. Isso é muito legal. A gente até conversa com o meu diretor, com as pessoas, até com os artistas agora que eu venho fazendo, que as pessoas, elas se entregam, elas se emocionam. Então, por exemplo, o dia que eu te entrevistei, que você se emocionou, eu falei, poxa, a Mariana é uma mulher tarimbada já. Ah, imagina, quantas entrevistas ela já deu, trabalhou um canal super importante e tal. Mas é que você pegou uma coisa da minha adolescência que foi muito significativo também. E aí eu vi você... Você abriu o meu guarda-roupa, né? E aí eu tinha visto você em outros programas, até aqui da casa, e eu não vivo aquela emoção que você teve. E o guarda foi sendo comigo, ela se emocionou, entendeu? Então, se a pessoa se emociona, se ela se entrega, pra mim, é super importante isso, entendeu? Estamos na cozinha, já pega aqui um paninho. O Nestor tinha um bigode, o Nestor era o técnico da equipe principal, ele era o técnico dessas meninas. E hoje, o que é que significa o Sensacional? Olha, o Sensacional é um presente, assim. Acho que todos os programas que eu fiz aqui na RedeTV, tipo, nossa, todos foram especiais, assim. Mas o Sensacional foi um... Eu posso dizer que tá sendo muito novo, assim, pra mim, por quê? Porque tem plateia, eu nunca tive com uma plateia. Eu gosto da dancinha do começo. Ai, mas você sabe que, às vezes, o pessoal no Insta critica. Só que eu fico torcendo pra alguém errar. Ai, jura que você fala? Ah, é a melhor coisa que alguém erra quando alguém demora. Olha, eu adoro a dancinha, continue fazendo. Ai, eu gosto. Você sabe que eu acho que a gente tem que... Sabe, eu acho que a dança, a música, é uma arte muito gostosa, que depende se você sabe dançar muito ou não. Você vai num casamento, ai, não sei dançar, então eu não vou dançar. Então, a TV é a mesma coisa do programa. Tem algum filme que você goste muito, algum filme de dança que você tenha assistido, que você assista sempre, que você goste muito? Um filme? Aquele do Patrick Swayze, que ele dança com a menina. Sim, aquele é maravilhoso. A gente até fez, eu assim, eu pulando. É, I have the time of my life. Eu danci esse. Essa música é linda, eu lembro. Que aí eu pulei, assim. Tem aquele outro do Flashdance? Será que o pessoal tem guardado, que eu quase caí? Vocês têm isso? Ah, eu quero rever esta cena. Eu testo o jeito dela, mas pensando bem. Ela fecha com os meus sonhos como um menino. Aí eu soube, eu caí, aí eu caí, aí o menino tentava me levantar e eu não conseguia parar de rir, que eu achei muito engraçado, tipo assim, eu caí. Antes ri do que chorar, que bom. Sabe quando você, eu dei tanta risada que minha barriga doía, assim, de tanto dar risada eu não conseguia me levantar, de tanto dar risada. Porque assim, eu não sou uma dançarina, então eu danço porque eu gosto de dançar. É. Eu gosto, é uma coisa que, não sei, aquece. Agora vamos voltar a falar de signo, porque você parece que é muito ligada nisso mesmo. Você tem um astrólogo com quem você conversa? Eu tenho um astrólogo. O meu marido fala que o astrólogo tem uma agência de viagem. Porque o astrólogo fala hoje, você tem que ir para a Alemanha, fazer tal coisa. É, não, o aniversário. O que ele fala é que é importante, às vezes você está no seu aniversário, que às vezes é um lugar que está com uma energia muito pesada, sei lá, os astros, aquela coisa toda, que você tem que passar o seu aniversário, por exemplo, em um determinado lugar. Não vai passar o seu aniversário em Brasília, hein, Dani? Lá está bem pesado, né? Lá está um pouco pesado. Lá está um pouco pesado. E você fez o mapa astral do seu relacionamento com a Milker para ver se o casamento ia dar certo? É, não, então fiz agora. Não faz muito tempo que eu comecei a ir a um astrólogo. E aí ele falou, assim, que a gente se dá super bem, isso muito bem, assim, e que às vezes eu espeto ele demais, mas que isso é importante porque ele se sente seguro. Aí eu falei, ó, tá vendo? Então quando eu brigo com você, está tudo certo. Você gosta que você se sente seguro. Pelo menos ele sente que não tem alguém querendo agradar forçosamente, né? Brigar faz parte da vida do casal. Faz parte, faz parte, faz parte. Assim, eu sou muito carinhosa, eu acho que eu sou uma ótima, assim, esposa, sabe? Só que eu também, sabe, se eu não gosto de uma coisa, eu também sou abriguenta, assim, sabe? Bom, você disse que gosta de ser leonina. Gosto. Gosta. Gosta. E tem alguma pequena implicância com o touro? Tem uma pequena implicância. Assim, porque o touro é muito teimoso e o leonino também, o leonino é meio orgulhoso. Então junta a teimosia do taurino. Mas você não calculou nada para o nascimento das meninas? Não, foi tudo, foi parto normal das duas. Então você vê, é o que os céus reservam para você. Uma taurina. E a outra pisciana com ascendente em touro. Dani, quando eu entrevisto as pessoas, eu dou um presentinho. Eu não sabia o que dá. O que você dá para uma pessoa que tem tudo, ó? Um leãozinho. Ai, que lindo! Eu achei ele a cara do amigo, carinha, não sei por quê. Não, olha que ele está mais bagrinho agora, hein? Tá com óleo. Que graça, adorei! Parabéns, querida. Obrigada. Gente, que surpresa. Feliz aniversário, leonina. Obrigada. Que venham muitos outros e que suas experiências continuem sendo cada vez mais enriquecedoras. Ai, meu, obrigada. Amei. Gente, vocês me pegarem. Tchau, gente. Dá um sorriso aqui, hein? Dá um grosso aí, seca. Dá um grosso aí pra me mandar papo. Dá um grosso aí pra nós, então. E.T. na minha casa. E.T. na minha casa. É menina, ó menino. É menina. E o caminhão aí, Dani, do boião? O caminhão do boião? É legal o caminhão? Tu sabe dirigir o caminhão? Não sei. Dá um grosso aqui pra mãe. Ai, essa boca é cheia de carne. Olha, Mariana Godoy e a produção me enganaram direitinho, viu? Vou te falar, viu? Mas foi muito legal a entrevista com a Mariana, viu? Mariana, um super beijo pra você, lindona. Mariana, um super beijo pra você.